Música Isabela Valadão é engenheira civil e professora no UGB, onde ela desenvolve uma pesquisa de reaproveitamento de resíduos na construção civil, certo Isabela? E como surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu da necessidade do reaproveitamento de resíduos que hoje está na atualidade, né? E a construção civil é o setor que mais gera resíduos, né? Então, unindo o reaproveitamento de resíduos com o setor da construção civil, surgiu o projeto de tijolos ecológicos com o reaproveitamento de resíduos. E é só você que trabalha com os alunos nesse projeto? Eu sou a pesquisadora, assim, principal, tenho alguns outros professores colaboradores da instituição, dessa instituição e de outras também parceiras. E eu tenho um grupo de alunos da engenharia civil e arquitetura aqui do centro universitário. E tem parcerias fora, Isabela? Como que funciona o projeto? Eu tenho, a gente recebeu recursos financeiros, né? Da Faperg, né? E com esses recursos foi possível comprar os equipamentos para montar a fábrica de tijolos, né? E dar todo o recurso, aporte financeiro necessário para o desenvolvimento desse projeto que começou no início do ano passado. E qual é a proposta do projeto? Qual é o objetivo geral? O objetivo geral do projeto é diminuir a ida de resíduos sólidos para aterros sanitários. Então, quanto menos resíduos eu mandar para um aterro sanitário, maior vai ser a vida útil dele. Por outro lado, a outra ponta da construção, se eu diminuir a retirada de recursos naturais, como o solo, por exemplo, eu vou estar aumentando a vida útil desses recursos. E é exatamente o que o setor da construção civil faz. Ele retira muito o solo, entre outros, para utilizar, para fazer tijolo, que é esse tijolo tradicional que a gente conhece. A nossa proposta, a gente usa solo também, mas utilizamos, substituímos parte desse solo por resíduos. Atualmente, esse ano, nós estamos desenvolvendo a inclusão do dinheiro velho e triturado, sem valor, no tijolo. Eu trouxe aqui para vocês, o dinheiro vem lá do Banco Central de Brasília, todo triturado. É um dinheiro que as pessoas rasgam, rabiscam. O brasileiro tem muito esse hábito de rabiscar no dinheiro. E ele sai de circulação e o Banco Central pega esse dinheiro e tem que destruir. E o mais triste disso tudo é que é mais caro destruir esse dinheiro e mandar para o aterro do que fazer cédulas novas. Então, a nossa proposta é exatamente diminuir também esse gasto da União. E no projeto, só entre os alunos da arquitetura e da engenharia? Nesse projeto, nós temos alunos da engenharia civil, arquitetura. E eu conto com dois alunos da engenharia agrícola e ambiental da UF, da Universidade Federal Fluminense de Niterói. Eles, de vez em quando, vêm aqui à volta redonda para dar todo o embasamento ambiental, todo esse cunho de sustentabilidade que tem, que o projeto tem. Eles trazem essa parte desse conhecimento. E há quanto tempo que ele acontece aqui na UF? Nós começamos esse projeto em fevereiro, março de 2014. Acabamos de fazer um ano. E a mudança na vida dos alunos? Não só a teoria, como a prática também, né, Isabel? Olha, foi bem bacana, porque os alunos se engajaram. A pesquisa nasceu. Eles começaram a pesquisar, ir para o computador, para procurar saber conceitos que antes não conheciam, né? E a iniciação científica, a proposta da pesquisa universitária dentro da instituição é exatamente essa. Trazer o aluno a começar a gostar, a tomar esse gostinho pela pesquisa, pelo mundo acadêmico, né? Que não está só na prática. E esse projeto uniu esse conhecimento, a aquisição mesmo do conhecimento com a parte prática, que é a produção do tijolo. Então, o aluno tem que ir, tem que fazer a retirada de solo no local, acordar seis horas da manhã para não pegar sol quente e depois levar, fazer todo o tratamento do solo, né? E fazer a mistura com resíduos. Então, nós temos outros resíduos além do dinheiro. Então, escolher esses resíduos, verificar o comportamento desses resíduos na incorporação do tijolo. Então, a parte prática, eu tenho alunos desde terceiro período até alunos que estão formando esse ano. Então, isso para eles foi muito bacana, eles cresceram bastante. Dia 18 está previsto um evento, o Canal 36 já foi convidado, fala para a gente. Isso, dia 18 começa a Semana da Engenharia do GB, né? Onde alunos da Engenharia Civil, Produção e Mecânica, aqui do Centro Universitário, estarão a semana toda apresentando já propostas e até resultados de projetos que eles já desenvolvem. E aí não são só projetos de iniciação científica, a instituição também, ela incentiva muito a parte de projetos de extensão. Então, os alunos estarão colocando todas as suas informações, irão receber também alguns profissionais da área que daram palestras. Vai ser muito bacana e a gente vai ter um pequeno curso para a moldagem dos tijolos, porque eu tenho mais de 50 alunos, uma lista de mais ou menos 50 alunos de espera para desenvolver essa pesquisa. Então, não tem como colocar todos os alunos para trabalhar. A gente pensou nesse projeto, no mini curso, um workshop, para atender toda essa demanda, porque eles estão interessados. Falta a gente para trabalhar com a gente. Tiago, qual a importância desse projeto para você como estudante de Engenharia Civil? Bom, para a nossa vida acadêmica, esse projeto é muito importante, que abre o horizonte para a gente. A gente começa a enxergar a Engenharia Civil, começa a enxergar o curso além de construção de prédios, além de construções de pontes. A gente começa a olhar para essa parte sustentável, que é o nosso projeto, que é do tijolo ecológico. Então, a gente acha bem interessante por isso. Para mim, tem sido muito bom. Tenho aprendido muito e desenvolvido bastante com esse projeto. Eu fiquei sabendo que é você que bota a mão na massa. Você que pega no trabalho duro. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Eu tenho ajudado bastante a professora, porque o projeto tem mais meninas do que homens, só tem eu e mais um. Então, a parte pesada acaba sobrando para a gente. Ter que pegar o solo, transportar. Então, a gente acaba trabalhando um pouquinho mais. Mas nem nada demais, não. Dá para fazer tranquilo. E vale a pena? Vale a pena, com certeza. A importância é a reutilização dos resíduos, que são deixados em obras, em várias situações diferentes. E a preocupação da reutilização desses resíduos para as construções, que é uma parte da indústria que cresce o tempo todo. Então, também é algo a mais no seu curso? É algo a mais no meu curso. É algo a mais totalmente ligado à arquitetura, à reutilização. A arquitetura tem que ser sustentável também. 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 Legenda Adriana Zanotto